Meu Deus, eu nem acredito que é inverno a metade do ano e eu tô gravando vídeo de manga curta. A vida é maravilhosa de novo! Esse fundo não ficou como eu queria, mas agora vai assim, né? Ela tem que tirar o aparelho pra conseguir conversar direito. Ok, aparelho tirado! Agora sim a coisa fica séria. Ou não? Oi, pessoas! Aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de maquiagem artística. Olha só que bonitinho! Eu prometi que eu ia tentar fazer um vídeo por mês de maquiagem artística e tô aqui fazendo mais um ó... Então, eu meio que tô sem ideia do que fazer em relação à maquiagem artística, mas eu tô muito afim de fazer alguma coisa. E daí o que a gente faz? Caveira, óbvio. Eu tô afim de gravar qualquer coisa em relação à maquiagem artística, tacar tinta na minha cara, conversar sobre outras coisas, sabe? Eu tenho algumas ideias, algumas coisas. Enfim, conversar. Conversar. Por que não? Se tu veio aqui nesse vídeo procurando um super tutorial de como fazer exatamente essa maquiagem, não vai ser exatamente isso. Óbvio que eu vou falar o que eu tô fazendo, quando eu tô fazendo, mas é mais um vídeo descontreido pra passar o tempo. Sei. Enfim, a minha ideia pra maquiagem de hoje é... Uau! Várias pessoas vão achar que eu fui abduzida. A minha ideia é fazer um lado uma maquiagem bonita e outro lado caveira. Aí, parecer que a minha pele tá rasgando e tem um pouco de sangue ali em volta. Mas, eu não vou usar... É glicose? Glucose? Não vou usar a glucose pra fazer o sangue falso. Não vou usar glitter na maquiagem. E eu não vou usar látex. Tã-dã-dã! O lance é o seguinte. Eu tava vendo aqui as minhas maquiagens artísticas, as coisas que eu tenho, os materiais que eu tenho, e eu vi que tem um negócio que eu usei uma vez na vida, e depois eu nunca mais usei. Isso é um desperdício. Tipo, não que isso daqui estraga porque tá bem salado, mas eu deveria usar. Ah, e esse negócio é silicone? Não, não é esse. Isso daqui nem é silicone. Isso daqui. Ai, gente, eu sou muito besta. É o que dá gravar muito tarde, eu começo a ficar meio... Enfim. Silicone líquido. Parte A e parte B. É um negócio que você mistura as duas partes, e daí ele faz um material que é muito parecido com a pele, e aí você pode fazer o efeito que você quiser. Eu usei isso daqui uma única vez, num vídeo demonstração de maquiagem artística, em 2020? Caramba, como faz tempo. É. E depois eu nunca mais usei isso daqui. Eu sei que não é um material acessível, nem nada assim, mas a intuição desse vídeo não é fazer isso, é simplesmente fazer uma maquiagem artística e conversar com vocês. Então, nós vamos usar silicone. Hihihi. Eu acho que eu já vou começando, né? É, é. Eu vou pegar um lápis bege, e eu vou começar fazendo a marcação no meu rosto. De onde que eu quero que sejam as maquiagens. Eu tô aqui debatendo comigo mesmo, mas já faz um tempão, que lado que eu faço o quê? Como que eu faço? Quanto que eu faço? Acho que eu vou fazer esse lado a caveira, esse lado bonitinho, e aí, em vez de fazer bem metade, eu vou fazer meio que como se tivesse sido arrancada a pele. Tipo o Terminator, sabe? Foi arrancado assim, só que daí, em vez de ser um robô, embaixo, eu dei a caveira. Eu podia um dia fazer a maquiagem do Terminator, né? Será que eu consigo fazer isso? Podia pelo menos tentar. Mas enfim. Ah, meu Deus. É isso que eu falei. Eu começo a gravar muito tarde, eu começo a ficar voada. Eu vou começar com o lápis bege, e eu vou fazer a marcação do que que eu quero que fique separado, que seja a caveira. E aí, faço metade da boca? Eu nem sei se eu posso botar isso daqui na boca. Bom, mas látex líquido eu também não posso, mas eu boto igual. Vamos descobrir hoje? E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como o silicone tem um tempo de cura, e eu vou passar outras coisas ao redor, eu não quero atrapalhar ele, eu já vou começar com o silicone, então. Olha só. Eu tenho um pouquinho dele aqui. É muito parecido com a pele, quando você encosta, só que é um pouquinho mais pegajoso, sabe? Bem diferente do látex. O silicone não é fedido, o látex é muito fedido. O silicone é extremamente grudento, mesmo depois que ele cura. O látex não. Por que eu tô falando comparações do silicone e do látex? Não sei. Talvez seja interessante pra alguém. Ok. Limpei minha plaquinha. É aqui que eu vou fazer a mistura. E o lance é o seguinte. Eu vou falar isso antes, porque depois eu meio que não vou ter tempo, vou ficar concentrada em fazer o negócio na minha cara. Eu vou botar um pouquinho da parte A aqui na plaquinha, um pouquinho da parte B. Eu só vou juntar elas na hora em que eu for realmente misturar. Porque depois que eu começo a misturar, eu tenho pouco tempo pra, tipo, atingir a consistência certa, e daí aplicar na minha pele, e daí logo ela já começa a secar. Então, é, não dá pra ficar enrolando. Depois que misturou, já era. E eu também vou ter aqui comigo esse álcool. Eu esqueci quantos por cento que é esse álcool. 98? 99? Uma coisa assim, que é o que funciona pra diluir silicone líquido. Pra ficar mais fácil enxergar o que eu tô fazendo, eu vou botar uma gotinha, uma coisinha de nada de base junto ali. Daí eu vou misturar, daí eu vou passar no meu rosto, aí eu vou ajeitando, e tentando fazer o efeito de que essa minha pele foi arrancada, levantada nos pedaços. Ai, eu espero que dê pra... Eu espero que dê pra ver, eu espero que dê pra entender. Dá uma leve aproximadinha, acho que vai ajudar. Então, é, vamos lá. Tá aqui as duas partes. Enquanto elas tão assim, tá tudo ok, tá tudo certo. Começou a misturar, já era. Então é isso que eu vou fazer. A minha pele tá limpa, então, exceto por esse risco que eu fiz, eu vou usar isso daqui pra misturar. Ah, eu preciso de uma espátula, cadê? Cadê a minha espátula? Achei. E eu vou usar essa espatulinha pra passar no meu rosto e fazer os levantadinhos e coisas assim. Tô explicando tudo antes, porque depois eu vou ficar muito concentrada fazendo isso. Não é recomendado usar pincel, porque qualquer pincel que você for usar no silicone líquido, depois você vai ter que jogar fora. Então, coisinhas de plástico, coisinha de metal, daí vai. É, vamos lá. Ai, Jesus começou. Ah, não. Esse cair na roupa já era também, então tem que usar a roupa, usa alguma coisa que tu pode jogar fora. Ainda bem que eu tô de pijama. Beleza. Vamos lá. What the fuck? Ok, um... Eu tô com essa imagem aqui aberta no meu celular, pra referência, e eu olhei pro meu celular e do nada, eu juro, eu não tava encostando e não tem nada encostando nele. Eu olhei pra ele e ele tentou enviar essa imagem pra alguém. Tipo, do nada, assim. Tipo, ah, vou enviar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que eu tô lendo tanta história de terror que eu tô atraindo coisas? Ai, socorro. Ah! Por enquanto, deu tudo certo. Isso daqui não tá 100% seco, mas eu já posso encostar que eu não vou mudar o formato, tanto que... Eu tava dele empurrar aqui com a espatulinha, né? Olha só. Vai ficar assim depois. Uuuuh, legal. Tirar qualquer sujeirinha que tenha ao redor e que possa me atrapalhar com o álcool, que eu não lembro a porcentagem, que eu sei que é bastante. Legal. E agora, então, eu vou fazer a maquiagem bonitinha. Esse lado aqui da maquiagem bonitinha, eu não vou ficar falando muito sobre a maquiagem. Vou só falar rapidinho o que que eu tô fazendo. Mas se tu tiver curiosidade de qualquer coisa que eu tô usando, eu vou deixar na descrição, tá? A lista de todos os produtos. Acho que eu vou ter que tirar o piercing. Não vou nada, eu não consigo. Tá, eu vou começar passando base. Eu vou usar uma base que eu nunca uso, porque ela meio que... Não é a cor certa pra mim. Mesmo sendo a mais clara. Mas pra uma maquiagem artística, tá bom. Pouquinho de base num pincel menor. Eu vou pintar aqui bem rente o silicone. Diferente do látex líquido, o silicone é muito fácil de colorir. Pode passar qualquer coisa em cima dele que ele pega, sabe? O acessório é que o silicone é caro, né? Tanto de botar na teta quanto de botar na cara. Tudo caro. Ok. Tinha parado de gravar e eu não vi aonde. Ainda bem que foi nessa parte da maquiagem, então não é nada realmente relevante. Eu passei bastante base desse lado, deixei reboco e depois passei corretivo. É isso. Ai, que ódio quando isso acontece, mas tudo bem. Vou passar um pó translúcido por toda a minha pele pra selar isso daqui. Eu vou passar bastante. Uau, em vídeo fica muito bonito esse pó translúcido. Pessoalmente, tão deserto a minha cara. Agora eu vou fazer, tipo, contorno, blush, iluminador e daí... Olha a paleta que eu achei. Isso tá um pouco mais de tempo, talvez uns dois anos aqui no canal. Talvez você já tenha visto isso daqui. Isso é uma paleta que eu ganhei de uma amiga minha. Sim, eu ainda tenho. Cara, e ela tá ótima ainda. Ela tá perfeita, então eu vou usar ela. Nas maquiagens artísticas, por que não? Fazer meu contorno. Oh yeah, baby! É muito louco que eu começo esses vídeos, assim, tipo, mais calminha e tal e conforme vai passando, eu não sei. Acho que vai dando uma descarga de adrenalina, alguma coisa, assim, em mim. Porque eu vou ficando mais agitada, sabe? Tem que ver eu tentando dormir depois de um dia de gravação de vídeo. Insuportável. É muito difícil. Eu fico muito agitada. Eu fico com vontade de editar logo e postar logo. Postar vídeo às quatro da manhã. Sabe? Eu fico toda... Não sei por que eu sou assim. Aí você poderia me dizer que a solução é gravar mais cedo. Até porque se eu gravasse mais cedo, a iluminação não ia ficar assim. Isso daqui é uma iluminação ok. Mas ela não tá bonita. Se eu gravasse de dia, a iluminação fica perfeita, impecável. E aí, se eu ficasse agitada, ia ter tempo até eu me desligar e tal e ir dormir. O problema é que de dia é muito barulhento. Nossa senhora. Ah, nem conto pra vocês. Quando que foi? Talvez um mês, um mês e meio. Se mudaram pessoas novas aqui pra baixo, sabe? E nossa senhora, como eles gostam de fazer barulho. Uhum. Tipo, às vezes é meia-noite e meia eles tão batendo as portas. E eu fico, meu gente, come on, vocês tão num prédio. Daí, por causa disso, eu tô deixando pra gravar mais tarde, sabe? Dependendo do dia, eu só consigo começar a gravar às dez da noite. Que vídeo que foi? Teve um vídeo que eu terminei muito tarde. Que foi aquele das peles diferentes, costuradas. Vou colocar aqui. Aquele eu comecei gravando já era quase meia-noite. E eu fui dormir era quatro e meia ou cinco da manhã. Acho que era quatro e meia. Então, tipo, madrugada gravando, daí depois tirar toda aquela maquiagem, tomar banho e dormir. Nossa senhora. Vou fazer minha sobrancelha. Por que que quando eu tenho que fazer só um lado, minha sobrancelha sai impecável? Olha isso. Parece que saiu do Instagram. Ai, que ódio. Eu não sei o que eu vou fazer de maquiagem nesse olho. Eu pensei em fazer um negócio que ficasse assim bem bonitinho clássico. Então, pegar essa paleta aqui. Daí usar esse marronzinho e esse daqui pra esfumar. E daí, esse daqui no resto, sabe? Tipo, marrom clássico, bonito, glam. E aí, a cor mais clarinha, bonitinha aqui. Ai, desculpa. Às vezes eu começo, tipo, me concentrar na maquiagem e eu começo a falar muito baixo. Eu só percebo quando eu tô editando, daí eu fico, meu Deus, Carol, fala mais alto. Ah! Senão eu vou ter que legendar tudo. Vou fazer um dernado, já que é só no olho. Faço um dernado pequeno, longo e fino ou grandão? Tenta fazer longo e fino. Ai, Jesus. Toda vez que eu prometo, sai outra coisa. Ai, minha perna. Ai, 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 ai. Por que que eu sento em cima da minha perna? Eu falei que se eu prometo, sai outra coisa. Mas ok, 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 ok. Não tá tão mal. Como esse lado é bem glam, eu vou colocar um cílio aqui e aí passar uma máscara preta rapidinho. Eu acho que esse cílio combinou com esse delineado, ele ficou assim. Uuuu, ok. Eu não escolhi um batom, mas eu acho que eu vou deixar o batom por último. Quem sabe um vermelho? Vai ficar bem bonito. Ai, tentei fazer um fundinho diferente hoje pro vídeo, mas acho que não ficou tão legal. O preto é massa, sempre, né? E daí com essas luzes laterais aqui, ele dá essa iluminadinha aqui nos cantos, eu tô achando bem legal. Só que esse daqui, as bolinhas são tipo, são abóboras. E dei folhinha de maple e meio que não aparece, mas é tão bonitinha essa luzinha. Vou continuar esse lado aqui da maquiagem desde que a gente continuou conversando. Carol, faz os dois juntos. Vou pintar toda a minha pele desse lado aqui de branco. Pra fazer isso, eu não vou usar só a tinta, porque a tinta fica meio marcada e eu não quero um branco 100% branco. Eu quero aquele branco osso, o bege. Então eu vou misturar um pouquinho da minha base com um pouquinho de tinta corporal e aí eu vou pintar esse lado. É... Ih, tá ficando tudo cagado aqui. Isso daqui tá ficando muito podre. Ai, Jesus. Olha só. Não, não, não. Vou ter que tirar e começar de novo. Ah! Por que que tu não quer se misturar com a minha tinta, hein? Sua base antissocial. Por isso que eu nunca uso essa base ali da Vult. Eu fiquei... Ai, nossa, por que que eu não uso muito ela quando eu tava escolhendo as coisas, né? Respondido. Eu vou usar dois corretivos. Os corretivos vão dar mais certo. Passa um pouco dele aqui, daí espalha ele e eles resolvem. Enfim. Terminei de falar do pano? Terminei, né? Ai, eu comprei um muito massa pra usar nos Terror Real, sabe? Que ele, tipo, imita uma biblioteca, uma estante cheia de livro, assim. Eu acho que vai ficar lindíssimo pros Terror Real. Ok. Corretivo como base perfeito, impecável. Maravilhoso. Amei. Ó, lembrem disso. É esses dois aqui, ó. Por cima, vou passar também esse daqui da Adversa. Eu derrubei pó translúcido por tudo de novo. Ainda bem que eu tô de pijama. Maravilhoso. Perfeito. Incrível. Insira meme da Lady Gaga. Brilhante. Incrédible. Amazing. Show-stopping. Espectacular. Tá, agora eu vou começar a fazer caveira. Agora começa a ficar difícil pra mim. Por isso que tem que ter foto de referência. Eu tenho duas. Essa daqui. Pra ter comparação de como é com os 100. E essa daqui. Que é meio que a mesma coisa. Pra eu saber mais ou menos até onde que eu vou com as coisas. Eu sou péssima fazendo isso. Mas eu sempre quero fazer caveira. Porque eu não sei também. E aí nessa parte eu vou tentar não conversar porque eu vou tentar fazer isso daqui. Oi, Carol da Edição aqui. Só pra dizer rapidinho o que eu tava fazendo. Eu tentei explicar antes mas meio que não deu certo. Então vamos lá. Eu peguei uma sombra preta pra começar as marcações. Elas não precisam ficar muito intensas nem muito perfeitas nesse momento. Antes de ir pra tinta corporal eu coloquei a minha lente de contato. Aí eu peguei a tinta corporal líquida e fui desenhando tudo com um pincel bem fininho. Isso levou muito mais tempo do que parece. Por isso que tá mega acelerado. E aí depois eu fui sombreando e escurecendo mais com uma sombra preta. Na parte dos olhos eu usei o BT Velvet porque ele seca mais rápido e ele dura melhor principalmente nessa parte ali dos olhos ele fica bem mais bonito. Mas dava pra usar tinta líquida também. Eu também usei essa mesma sombra líquida na minha boca, né? Já que eu ia falar e tal. E é isso aí. Ok. Eu não peguei um lápis preto. Eu preciso de um lápis preto. Ah, esse daqui não é gostoso de fazer quando tá com lente de contato. A máscara de cílios não vai aparecer mas é só pra ter certeza. Meus cílios vão ficar bem pretinhos aqui. Dá uma passadinha rápida. Com essa mesma paleta de sombra aqui eu vou pegar esse daqui e esse daqui e um pouquinho desse daqui e eu vou criar a profundidade aqui onde tá esse silicone. Cara, o silicone líquido é muito massa porque eu não sinto ele na minha pele. Sabe? Tipo, eu sinto muito mais o meu cílios postiço do que isso daqui na minha cara inteira. É sensacional. É muito legal. Que pena que é tão caro. Mas se tu trabalha com isso vale a pena porque ele rende muito também. Outra coisa que eu adoro no silicone é que ele seca muito rápido. Se eu fosse fazer isso daqui com látex líquido e algodão látex e papel alguma coisa assim nossa, ia demorar muito tempo pra secar. Ah, eu adoro quando começa essa época. Pra mim essa época começa em julho. Pra mim 1 de julho eu já tô This is Halloween. Bom, na real no meu apartamento é sempre Halloween porque sempre tem caveira e morcego por tudo, então It's always Halloween. Mas enfim quando vai chegando mais perto dessa época eu começo a planejar muitas coisas e ficar muito empolgada e começam a surgir também as decorações de Halloween nos sites. Ai, amo. Tava pensando em comprar umas capas novas pras minhas almofadas. As que eu tenho são bonitas. elas são tipo caveira com flor, sabe? Bonitinho, clássico. Mas tava pensando em comprar algumas que tem abóbora, sabe? Escrito Halloween. Sabe o que eu tava muito afim de fazer também? Talvez pra outubro? Enfim. Maquiagem artística não tanto pintura corporal porque pintura corporal demora muito e meio que não tem como conversar direito. Mas talvez fazer coisas de efeitos especiais em outras pessoas. Por chamar algum amigo ou alguma amiga pra vir aqui e a gente fazer algum vídeo aleatório enquanto eu maquio. Ou o contrário, enquanto eles tentam fazer alguma coisa em mim. Seria extremamente divertido. Só que eu não sei o que exatamente. Não tanto em relação à maquiagem, mas o que que seria o tema do vídeo. Acho que também seria legal fazer um vídeo assim com o Rafa, né? Fazendo alguma maquiagem muito louca nele. Eu falei antes de Terminator. O Rafa é tipo o maior fã do universo do Exterminador do Futuro. E se eu fizesse a maquiagem do Terminator nele. Meu Deus, acho que ele ia surtar. Ai, agora eu fiquei com vontade de maquiar meus amigos. Acho que seria legal. Ia ser um vídeo divertido. Só tem que ter um tema específico. Mas vou pensar em alguma coisa e eu vou chamar a galera. Vou ver quem topa. Eu não sei muito bem o que que eu tô fazendo. Tô só, tipo, tentando deixar essas bordinhas mais vermelhinhas. Talvez pra aparecer um pouco mais... Nossa, eu tô amando essa maquiagem. Aí, dá pra deixar assim. Já tá ok. Mas eu vou colocar sanguinho, óbvio. Eu não quero misturar xarope, como eu sempre misturo, com tinta corporal, porque é muito grudento, é muito desconfortável. Essa maquiagem, nesse momento, tá muito confortável. Então, eu vou pegar um gel pra cabelo e daí eu vou misturar esse gelzinho com tinta corporal e fazer um semi-sanguinho, meio pastinha, só pra botar um pouquinho. Eu não quero que escorra. Olha só. Tá o gel ali e um pouco de vermelho, um pouco de marrom pra escurecer. Yeah! Como eu falei, é parecendo uma vibe meio Terminator, então não precisa ter tanto zan. Bom, então agora é só passar o batom vermelho aqui, pra ficar bem glam e tá finalizado. Yeah! Então é essa a maquiagenzinha de hoje. Essa maquiagem definitivamente não fica legal enquanto a gente fala. Ela é pra ficar assim. Eu exagerei um pouco aqui no tamanho do olho, eu sei, exagerei bastante. na verdade. É que eu não queria passar cola nas minhas sobrancelhas, acho que eu nem tenho mais cola, então eu tive que cobrir ela com tinta, mas é. Se tu fizer um pouco menor, ele vai ficar um pouco melhor. Enfim, é isso. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho aí comigo. Se você gostou desse vídeo e quer mais coisas assim, é só clicar no gostei, se inscrever no canal e se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações e quando tem vídeo novo e o YouTube tá de bom nome, ele te avisa. Se você quiser me ajudar, você pode fazer isso compartilhando os vídeos ou se tornando um membro do canal ou até clicando naquele valeu que aparece ali do lado. Se você quer ver mais coisas de mim, spoilers dos próximos vídeos, é só me seguir no meu Insta. Eu não posto o tempo todo lá, mas quando eu posto, é spoiler. E é isso. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri